Moradores do Jardim Brasília, aqui em Três Lagos, estão reclamando de mato alto, de sujeira. O Israel Espíndola esteve no bairro e preparou uma reportagem para a gente falando sobre a situação. As fotos mostram alguns visitantes nem um pouco queridos, que surgem nas casas dos moradores do Jardim Brasília. Gambá, rato, escorpião, sem mencionar nas cobras que surgem desta grande área tomada pelo mato. Os moradores do Jardim Brasília, principalmente os que residem aqui no final da rua 15 de junho, estão vivendo um verdadeiro safári. Mas é um safári diferente e com animais nada agradáveis. Aqui surgem escorpiões, ratos, cobras, tudo porque deste terreno que está completamente abandonado. É um terreno hostil. Cobra, rato, gambá, cavalo, vaca, não falta mais nada. Nada, nada falta aqui no bairro da gente. Tudo tem um pouquinho. Inclusive muito terreno baldio abandonado. Sim, muito terreno baldio e principalmente da prefeitura, que é onde escorre a água ali, né? E a gente está com muito problema dos bichos aqui. Tem água parada, está lodo, tem cheiro, muito mau cheiro forte aqui no bairro da gente. Então a gente veio pedir uma ajuda para vocês. Na região existe esse canal que escoa toda a água da chuva. Hoje ele está seco, mas é só voltar a chover que toda a água da parte superior da cidade escoa para esta região no Jardim Brasília. Além da água pluvial, desce junto o esgoto, causando mal-estar pelo odor. É água que canaliza da chuva, mas ela cai do esgoto também. Então, por isso esse cheiro mau forte que a gente tem aqui no bairro. E é daí que estão vindo esses insetos? Ah, provavelmente, né? Porque tem um mato muito grande para lá, está tudo abandonado, muito alto. E está difícil aqui, está difícil. O que mais preocupa os moradores são as aparições dos escorpiões. Na casa da dona Vivian já foram mortos três. Aqui na minha casa eu já matei três, na vizinha também ela já matou. A gente passa veneno, limpa, mas como está desse jeito tudo abandonado, eles vendem na casa da gente.